Hoje aquela estrela que tu me mostrou não tá aparecendo. Tô procurando, mas não tô encontrando. Que estrela. Aquela que tu falou que o pessoal usava pra se orientar quando tava viajando de navio. Como é que é o nome dela mesmo, hein? É o Cruzeiro do Sul. Isso. Mas não é estrela, não. É constelação. Ah, mas o Cruzeiro do Sul hoje não tá aparecendo. O que será? Não sei, deve ser nuvem. Eu não tô vendo nuvem nenhuma. Vai ver que foi a estrela mesmo que não quis aparecer só pra desorientar. Já pensou? Eu e tu viajando, usando a estrela pra se orientar, daí ela some. Já imaginou? Eu e tu no meio do mar, nós no navio, daí a estrela some. Fala tu, como é que é assim, hein? E você não ia querer ficar perdido comigo no meio do oceano, né? Ia. Mas aí também eu ia usar a estrela pra me desorientar. Pra nunca mais ter que voltar pra casa. Ah, é? E se acabasse a comida e a água, ia viver de quê? Pescavo. E se não tivesse mais vara? Não tem importância. Eu ia viver de tu e tu ia viver de mim. Eu ia viver de mim. Esse aí é o pezinho dela? É o sapatinho. E aí E aí Obrigado.